Agora a gente vai saber como foi uma das noites mais especiais da pecuária em 2022. E claro, ao estilo zebuzeiro. Um churrasco encerrou as atividades do primeiro congresso mundial de criadores de zebu. A noite foi para celebrar o futuro. O primeiro congresso mundial de criadores de zebu terminou na Bolívia com festa e homenagens. A ABCZ foi uma das homenageadas pela Associação Boliviana de Criadores de Zebu em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela entidade em prol da pecuária zebuína. Agradecemos imensamente ao carinho, à recepção, aos amigos criadores das Américas que estiveram esses dias conosco. Então fica aqui em nome do nosso presidente, o nosso muito obrigado, nossa eterna gratidão. E há uma grande bendição sobre que eles participem nisso. Assim que, a gozar, a um cierre espetacular. É uma oportunidade para nos integrar entre os ganaderos, para compartilhar experiências, para gerar cadenas que nos permitam proteger mais nossos próprios produtores. E de maneira geral, foi muito bom o intercâmbio com todos os produtores. Os cinco dias de evento foram encerrados ao estilo sul-americano, com muita festa e música. E claro, ao estilo zebuzeiro, não podia faltar um belo churrasco. Eu os felicito porque como fritiones se passam, têm a infraestrutura, têm tudo, têm o ganado, e esta é uma grande satisfação. É impressionante, está para todos os paladares mais exigentes que podem apresentar aqui. E temos visto o arte, porque é um arte o que estão apresentando hoje, esse grupo de chefes, esse grupo de pessoas que han preparado tan suculenta cena. Teve muita carne, métodos de preparo diferentes e chefes vindos de vários países, inclusive do Brasil. Quem experimentou, não ficou só em um pedacinho, não. Vários da melhor qualidade possível. Fantástico, um show. Qualidade que comprova o bom trabalho que tem sido desenvolvido pelos pecuaristas da América do Sul e para os bolivianos que organizaram o primeiro concebu, missão cumprida. Meta cumprida, deixamos o Bolívia em alto, nossa segunda cultura que vem em alto, nossa raça, nosso criador está por os cielos, assim que eu me vou feliz, muito contente com o sucedido. Agora a responsabilidade está com o Brasil. Em 2024, nossos irmãos desembarcam na Casa do Zebu para a segunda edição do Congresso, que acontece em Uberaba. E aí E aí E aí E aí